No vídeo que vamos apresentar hoje, vamos explorar as raízes do clássico super-herói americano, aquele dos padrinhos, aquele que a gente tanto gosta de ler, e como ele evoluiu ao longo do tempo. Você sabia que o super-homem, um dos mais populares super-heróis de todos os tempos, não surgiu do nada? Na verdade, ele foi influenciado por antigos mitos e lendas que apresentavam heróis folclóricos e personagens literários mascarados, como o Pimpinéle Escarlate. O Pimpinéle Escarlate é um aristocrata inglês, Sir Percy Blackney, que resgata aristocratas franceses do seu destino como convidados da Madame Guilhotina durante a Revolução Francesa. O Pimpinéle Escarlate exibe vários atributos que, mais tarde, se tornaria um padrão dos super-heróis, incluindo um gosto por disfarços. Ao longo dos anos, diversas formas de entretenimento popular, como os Penny Dreadfuls, os Dime Novels, as Rádio Novelas e os seriados de cinema, apresentaram o combatente do crime e mascarados com o besoluvia de um fantasma. Grande fantasma. Essas influências mitológicas dos inúmeros heróis de revistas pop foram essenciais para a criação do super-herói moderno. Venha conosco nessa jornada pela história dos super-heróis Stan Lee, editor e criador. Nada Mario Comics certamente se referiu aos super-heróis por uma mitologia do século XX, que apresentava um mito inteiramente contemporâneo, uma família de lendas que pode ser passada por futuras gerações. Aqui é Marcos Medonça, do Quem Sabe, e descubra como o universo dos quadrinhos evoluiu para se tornar o que conhecemos hoje. Aperta em cintos e vamos começar. A história dos jibis costuma ser dividida em várias eras, amplamente reconhecidas. A Era de Ouro, que começa em 1938 e se prolonga até meados dos anos 50. A Era de Prata, que vai da metade dos anos 50 até 1970. A Era de Bronze, dura de 1970 até metade da década de 1980. E a Era Moderna, vindo a metade de 1980 até o nosso século XXI. Os quadrinhos, eles vêm de longa data, logo após a imensão da prensa por Gutenberg. Mas a maior parte dos primeiros materiais impressos era religiosa. Mas, por volta do século XVIII, artistas como o pintor e gravurista Willy Hobart e os caricaturistas Jamie Gillard e Thomas Hollandson combinaram imagens e desenhos para comentar política, moda e costumes sociais. No início do século XIX, as histórias sequenciais do artista suízo, Rodolf Töckler, eram contadas como desenhos com legendas embaixo e estavam disponíveis na Europa inteira e nos Estados Unidos, geralmente em edições pirateadas. Foi o primeiro momento que se deu privilégio ao entretenimento em bisreligiosos ou problemas morais, que eram desenhados antes na década de 1730 por Hobart. A expressão revista em quadrinhos foi usada pela primeira vez em 1897 para descrever o suplemento McFadden Rose of Flats, de Outcold, no New York Journal. O trabalho de Bush and Mash and Morris foi uma inspiração direta para o imigrante alemão dos Estados Unidos, Rudolf Töckler, que criou Os Sobrinhos do Capitão. Eu li Sobrinhos do Capitão. Cara, também não era tão gostoso assim, mas eu li. Nossa, eu não me vejo com idola de idade, pelo amor de Deus. Mas, vamos falar um pouquinho de Sobrinhos do Capitão. Era uma artista sobre um par de gêmeos rebeldes que foi publicada no New York Journal Harris de 1897 por 37 anos. Além de desenvolver mais o uso de balões de fala, após Outcold, Durant introduziu balões de pensamento, indicados por uma série de bolhas interrompidas que levavam ao balão das palavras. Bem como, ao usar símbolos gráficos, tais como uma tora sendo serrada para significar roncos altos no desenho aplicar pau. Você vê isso. E estrelas brilhantes para indicar dor, né? Aqueles passarinhos que foram rodando pela cabeça. O modelo de super-herói que se tornou popular nos jibis americanos durante a Grande Depressão tem suas raízes na Antiguidade. As histórias de diversas culturas foram recontadas ao longo dos séculos, formando a base dos mitos e lendas atuais. Muitas dessas histórias narram sobre um panteão de deuses e deusas com habilidades sobrenaturais capazes de realizar feitos sobre humanos. Em algumas dessas narrativas, humanos se encontram com deuses e adquirem poderes além do comum. Entre as narrativas mais populares estão as lendas grigas, a palavra herói vem do grego e descreve um guerreiro que também é protetor. As obras de Omero, a Ilíada e a Odisseia são fontes antigas que se concentram na Guerra de Troia que os gregos acreditavam ter acontecido entre os séculos 12 e 13 antes de Cristo. O panteão grego dos Doze Olimpianos, os deuses gregos que habitavam o Monte Olimpo, consiste de Zeus, Hera, Posseiro, Deméter, Atena, Hestia, Apolo, Artemis, Ares, Afrodite, Hefesto e Hermes. Muitos dos atributos desses deuses seriam aplicados aos super-heróis dos gibis atuais, podendo ter sido a inspiração para a criação da primeira equipe de super-heróis. É possível fazer comparações diretas entre os super-heróis mais famosos dos quadrinhos e seus anteriores gregos. Por exemplo, o super-homem tem raízes no herói divino Hércules, conhecido por os gregos de Heraclis. Hércules era o maior dos heróis gregos, um modelo de masculinidade com força extraordinária. Jerry Siegel, o co-criador do super-homem, admitiu que seu super-herói era uma combinação de Sansão, Hércules e outros homens fortes que ele já havia ouvido falar, mas ainda mais forte. Da mesma forma, a Mulher Maravilha é uma variação de Atena, das lendas brilhas sobre as Amazonas, uma nação inteira de mulheres gregas. Já o Hulk, é uma versão terrena de Ares, o deus da guerra, sempre ponto para uma briga. Embora nenhuma seja uma equivalência exata do outro, eles compartilham elementos principais que permitem colocar lado a lado deus de gregos e super-heróis, como Poseidon com Aquaman, ou Hermes com Flash. As lendas gregas de heróis e seus feitos forneceram um modelo pronto para os super-heróis. Stan Lee, editor e escritor da Marvel Comics, como eu falei antes, referiu-se com a mitologia do século XX. Lembra disso? Eu falei no início. Um mito inteiramente contemporâneo. Famílias de lendas. Que são passadas de geração a geração. Mas vamos um pouco mais para trás. Os filmes mútuos. Douglas Fairbanks. Quem não conheceu Douglas Fairbanks, eu acho que chamo a atenção para que vocês conheçam um pouquinho mais de Douglas Fairbanks. Eles consideram a imagem visual do Vingador mascarado na imaginação popular no início do século XX, e abriram o caminho para os super-heróis dos quadrinhos. Seguindo as farfrenhas mascaradas do Zorro, estavam o Sombra, de 1930, um hipnotizador. Doc Savage, de 1983, O Ápice do Ser Humano e o Aranha Negra, também de 1933, e um dos que eu gostava muito mais, Mandrake, o Mágico, o hipnotizador que combatia bilhões. O primeiro combatente do crime mascarado, sem superpoderes, publicado exclusivamente com personagens de revista em barulhos, sem ter aparecido previamente no rádio, ou em tiras de jornal, foi o Gumball, criado por George Brenner para a Comics Magazine Company. John Carter de Marte, 1912, Tartre, 1912, de Edgar Wright Burroughs, Buck Rogers, 1928, O Herói Espacial Puck, de Fitbit Francis Nolan, Conan, o Bárbaro, 1932, de Robert E. Howard, e Flash Gordon, 1934, o Herói da Chile Jornal de Alec Raymond. Actual Comics, número 1, publicada em abril de 1938, a capa, a data da capa, ela na realidade terá de junho, Jeremy Jerry Siegel e John Shuster, e o personagem super-homem de quem praticamente todos os outros heróis derivaram, seja em imitação, ou em ação direta, ao homem de aço que caiu na Terra, vindo do planeta Krypton. O Fantasma, o Fantasma de 1943, ele também foi baseado num herói de tira jornal, o Batman de 1943, o Cavaleiro das Trevas, nos gibis, e o Capitão América de 1944, o super-herói da Segunda Guerra Mundial, que deu um soco em Hitler. A popularidade dos super-heróis começou a crescer ao longo do século XX, principalmente nos Estados Unidos, onde o gênero dos quadrinhos se desenvolveu como uma forma popular de entretenimento. Personagens icônicos como Superman, Batman, Mulher-Maravilha, Homem-Era-In, o Amigo da Vizinhança, X-Men, e muitos outros foram criados e se tornaram figuras lendárias na cultura popular. Esses personagens inspiraram fios, séries de TV, videogames, e muitos outros tipos de mídia. Embora, os super-heróis possam parecer apenas entretenimento, eles são muito mais do que isso. Eles têm um papel importante lá na sociedade. Eles podem ajudar as pessoas a enfrentar seus medos e também os seus problemas, fornecendo um modelo a seguir e uma fonte de inspiração. Por isso, o trato com os super-heróis tem que ser alguma coisa muito cuidadosa. A forma como eles apresentam para a sociedade e para as crianças tem que ser alguma coisa muito cuidadosa. Lembrar que, além disso, as histórias dos super-heróis frequentemente exploram questões sociais e políticas como justiça, liberdade, igualdade e, acima de tudo, responsabilidade. Em suma, os super-heróis são uma parte importante da cultura popular e têm uma influência duradoura na sociedade. Desde as hipóteses antigas até as histórias em quadrinhos modernos, as pessoas sempre se sentiam atraídas por personagens que superam seus limites e se tornam heróis. e essa fascinação não mostra sinais que vai diminuir. Esses personagens icônicos são uma parte importante da nossa cultura popular, oferecendo inspiração e entretenimento para todas as gerações de leitores e espectadores. se você gostou desse vídeo sobre super-heróis e como eu gostei de fazer o texto, montar todo esse esquema, botar essa nave aqui atrás para que você sentisse um universo um pouco mais futurista, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, compartilhassem para que pudessem receber mais conteúdos interessantes como esse. Dê um like, apoie a gente. Ao final, vou colocar alguns vídeos que eu fiz sobre algumas séries esquecidas lá nos cards. Espero que vocês gostem. Curtam? Como eu curti minha infância, como eu curti minha adolescência, como em muitos super-heróis, eu moldei meu caráter. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.